Olá pessoal, deixe seu like aqui e vamos para a sétima parte do Baby Frames é isso aí gente, tá indo longo isso aqui, bom, você caiu paraquedas, você já sabe, você nunca viu esse canal olhando assim, que porra desse negócio, tudo vermelho, é Warframe gente, então clica aí na inscrição porque tem muito vídeo aqui, tem vídeo todo dia, então vou mostrar para vocês aqui como subir Maestria 2 Ah, antes de mais nada, o que eu estou fazendo gente, é uma sequência de vídeos, para poder você, como eu, agora eu sou o Nubizinho então estou liberando aqui, Mercúrio, só que agora eu já consigo fazer o teste de Maestria então vou fazer o que? Teste de Maestria 2, vamos lá, lembra que o teste de Maestria a gente vem aqui na terra e aqui, Strata Relay, eu vou lá fazer o teste primeiro, porque eu não sei como que é, nem lembro mais geralmente eles são bem mais tranquilos, tá, mas eu vou fazer o procedimento normal que você vai, faz um teste e depois faz valendo, tá porque eu não lembro mais, faz dois anos, não tenho nem a menor ideia de como o teste de Maestria e isso vai me ajudar também a ter mais, mais... Ah tá, deixei mutado a Dálida Escola, se não precisamos falar vou botar ESC aqui, ESC de novo olha lá, viagem... não vou fazer direto aqui, tá, viagem rápida, Sef, Falun, Simaris beleza, vamos aqui ó, já fiz a primeira aqui ó, 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 ó vai ter um, vou por dois, ó, dois, vamos para Taticar Vamos ver. Bom, eu estou com uma arminha mais ou menos aqui, né, primária, secundária, e minha espada tá boa. Vamos ver. Próvias habilidades com uma arma secundária, beleza. Arma secundária? Eu poderia ter uma arma melhor, né, eu tenho também bem buildadinha, né. Ah, tá, não, não dá pra matar. Tá forte. Então, assim, gente, eu tô relembrando, né, então, assim, guarda uma arma bem buildadinha, mesmo que seja fraquinha, entendeu? Mas, level 30, aqui, antes de você destruir ela, né, destruir assim que eu falo, né, pra você vender pro crédito, né. Porque aqui você tem que me inserir com... Ah, e aí? Ah, são duas hordas também. Ah, então vai ser de boa. Não é. Aí eu tô usando aqui, ó. Ah, vai ser bem fácil, ó. Hordas, três hordas, é isso? É, então agora eu vou fazer valendo. Ah, tá de boa. E a minha tá mais ou menos, tá no level 15, com uns... um negocinho lá. Então agora vamos fazer valendo, beleza. Olha, ó, qual a minha arma? Tá, level 15, ó. Tá, tem uns modzinhos. O que tá bom é o meu vault e minha arma, tá? Aqui eu tô upando. Mas o certo é você vir com uma arma um pouco melhor aqui, pra não ter dor de cabeça. Porque ali é só dar um tiro e já mata eles. Vamos lá. Agora vamos fazer valendo. Vamos lá. Agora sim, qualificar. E é o seguinte, gente. Lembre, se você falhar, alguns... Ah, tá. Você foi qualificado para o Teste Maestria nível 2. Tá, ó, acho que alguém perguntou pra mim sobre esse símbolo, né. Vai mudando as cores, o símbolo, tá? Tá pronto para se tornar o Maestria... Se tornar Maestria? Iniciante de prateado? Ah, tá. Iniciante de prateado, tá, gente. Vamos lá. Isso vai me dar o quê? Ó, recompensa, gente. Isso é interessante, ó. Acesso ao sistema de trocas, né. Ó, acesso ao sistema de trocas. Então é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês como que é sistema de troca, tá? Aí eu faço direitinho, com mais calma pra vocês também. Ó, mais mil de limite diário, tá vendo? Mais mil de limite de foco, que eu não tenho ainda. Vou fazer um vídeo sobre isso, tá? E mais um ponto, né, de capitada de mods. E o meu traço de voids, que eu não tenho ainda. Tem, mas não tenho como usar, beleza? Então eu já vou iniciar o teste. E é fácil agora. Mas essa aqui tá mais fácil. Tem uns são chatos. Tem uns, mas seria mais... Acho que mais seria 15 pra cima, tem uns meio chatinhos, né. Até o 10, acho que dá pra fazer de boa. Vamos lá. Cadê você? Pode não. Aperta o R aqui pra recarregar, né? Aperta o R aqui pra recarregar, né? Aperta o R aqui. E tem um tempo ali, sabe? Tem um minuto ainda, ó. E ele bloqueia ali também a... 3 finalizadas foi, aí a primeira mas que a segunda foi de boa, é tranquilo, mas é bom vocês poderiam acompanhar, esse teste está completado, novo espaço de armazenamento aberto olha lá, a musiquinha legal né, a musiquinha é legal, gostei, beleza, aqui estamos agora prateados, então eu já tenho isso aqui para vocês, acesso ao sistema de troca, acesso ao sistema de troca, o troca é onde eu posso pegar um item meu, Prime, vender ou trocar com alguém, vender ou trocar por platina, trocar por item, não por dinheiro, beleza? vamos continuar lá, agora que eu tenho mais pontos para poder subir de maestria, então ainda são, depois das 9 horas eu vou lá fazer, lá 7, fazer fortuna para conseguir ter mais pontos para poder conseguir subir o level dos dois eu vou fazer um vídeo separado disso daqui, para você ter uma ideia, entendeu? vai ser bem legal, vou apertar ESC aqui, ah, aproveitando que está aqui, ó gente, vou apertar ESC aqui, viagem rápida, negócio com Cephalon Cimares pra mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó, o que eu vou fazer aqui, ó, eu tô fazendo uma missãozinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, vou clicar o X aqui, aí, não vai falar comigo não, gordinho, vai falar comigo aqui, isso aqui eu vou mostrar uma música pra vocês aqui, ó, ah, vai falar comigo então tá bom, deixa o que vale a pena aqui, eu tô fazendo lá, é, escaneando pra ele, então eu vou comprar esses brasão, tá vendo, ó, que é o que vale mais a pena você comprar, tá, não isso aqui, tá, isso aqui, ó, o scanner de síntese mostrará a resistência dos inimigos com fraqueza, não, chance de cada análise de escanear o síntese contar com duas, esse é legal, tá, quando tiver um pouquinho mais de ponto, repõe as cargas do scanner da síntese, repõe as cargas do scanner da síntese, interessante, e reduz o tempo necessário para analisar o alvo do scanner da síntese, isso aqui é melhora, tá vendo, demais, e eu acho bacaninha isso aqui também, ó, mas aí é pra colocar no nosso seguidor, tá, ah, vamos ver se meu seguidor tá pronto, eu quero aproveitar aqui pra vocês, uma coisa que eu vou fazer, porque assim, voltando aqui pra vocês, maestria, maestria, vocês vão perceber que o wireframe, nesse leve que eu tô aqui, tá, eu não tô conseguindo, é, deixa eu ver se tá pronto, isso aqui ainda não tá pronto, será, a foto é mais de 14 minutos, no próximo vídeo vai ter isso aqui, ó, isso aqui vai ser legal, vai ser legal, então vamos ver agora quais são as armas, tá, que ele me liberou, que agora eu sou maestria, 2, é, vamos ver aqui pra queimar a minha, o que ele liberou pra mim, ó, no nível, tá, eu já, esse aqui já foi masterizado, foi, né, já foi masterizado já, esse aqui, peraí, cadê os níveis dela, eu tô usando esse daqui, esse aqui já masterizei, tá, aí eu vou mostrar pra vocês, mostrar pra vocês aqui, o que já foi masterizado, ó, posso comprar um arco, a strung, também legalzinho, tá vendo, ó, eu já tenho uma, duas, três armas pra usar, ó, essa aqui é bacana, hein, nossa, a Celtra, hum, é uma, ela é level 8, não, essa, essa é uma arma, que mesmo sendo 8 aqui, olha só que interessante, gente, eu vou, eu vou fazer esse jogo, né, tá ali, tá uma estreia 8, eu preciso, eu pegando essa arma aqui, e vou usar ela, basicamente ela em todas as missões, eu vou usar essa arma aqui, tá, e tem uma outra arma curva, deixa eu fazer secundária, isso é interessante, viu, gente, isso aqui, ó, ó, pra, pra, acho que pra meta do jogo, que vai valer a pena a gente colocar forma, pra quem tá iniciando, sabe assim, colocar forma, buildar, essa aqui, ó, vai por mim, melhor do que a arca pra lá, essa aqui, ó, essa daqui, vamos ver a secundária, que vai valer a pena, deixa eu equipar aqui, ó, que vai valer a pena aqui, vocês, é uma dica, tá, dedicar aqui, vamos ver mais ou menos aqui que vai valer a pena, vai ser a 8, o que tem no 8 aqui, hum, puxa, mas se é 3, pera, deixa eu voltar, mas, o nível, tá pro nível, ó, tem uma aqui, ó, né, não tô vendo nada aqui assim, é por enquanto, eu vou, eu vou pensar um pouquinho pra vocês verem, a Nucor é boa, entendeu, mas a curva Nucor, também era boa, uma pirana, uma piraninha legal, hein, a pirana, mas eu queria fazer uma mais baixo, tipo, o level 8, pra acompanhar com aquela lá, entendeu, pandeiro, eu vou, eu vou depois ver com mais calma, pra indicar pra vocês com mais, com mais tempo, tá, mas a setra, certeza absoluta, tá, vou usar a setra, e a espadinha aqui, tá, nível 8, vamos ver se tem alguma coisa nível 8 aqui, a flágua também é legalzinha, viu, e ela vai vir numa missão aí, um chicote legal, entendeu, um chicote, ó, a Aterax, hum, legal, é uma boa, gente, a Aterax, ela tem um alcance legal, é, minha meta vai ser o seguinte, eu vou usar a Aterax, pra, pra essa, pra essa conta, e uma setra, a setra, né, vai ser minha, a minha arma, que eu vou usar, tá, depois eu faço uma azar legal, tá, então, essas seriam as minhas armas, que eu vou estar usando aí, pra estar jogando mais com elas, vocês vão ver, eu vou estar jogando com a Celta, com a Aterax, e com a, a Celta, beleza, gente, bom, então é isso aí, gente, até aqui, likezinho no vídeo, deixa um comentário, tá, e daqui a pouquinho vai estar liberado isso aqui, o meu seguidorzinho, vou mostrar como usar ele e tal, beleza, pegar alguns modzinhos, vai ser bem mais fácil, beleza, então, gente, like, deixa o like, até mais, e até amanhã, se não for mais outro vídeo hoje, falou, pessoal, até mais.